e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade lardas mobile agora na minha conta secundária né então nós estamos já evoluindo aqui o castelo vamos lá vamos lá propagandas né então vamos lá eita que lerdeza mas então meu castelo atualmente ele está no level 21 né e enquanto meu castelo principal já tá no level 24 né então então tá dando assim pouca diferença já tô alcançando o castelo 24 mil para fazer cada upgrade assim de de uma construção por exemplo de farm por exemplo desse daqui os caras estão pedindo 45 dias então meu é negócio é surreal então acho que já já eu alcanço o meu castelo o principal então se não tiver assim tanta diferença talvez eu acho que que eu comece a postar vídeos da da minha conta principal eu acho até mais viável né e outra meu castelo tá vinte e uma já já tô fazendo os ups aqui necessários opa ganha aqui um bônus aqui né então tô fazendo aqui os bônus necessários e já já vai pular para 22 ó 10 horas mas eu acho que eu vou dar uma acelerada né não vou torturar vocês cadê 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 ah vou usar dois desse aqui desse aqui desse aqui desse aqui o resto eu vou usar em um desses aqui deu que beleza agora nós estamos com o castelo de level 22 virou o dia então tem que mandar aqui as ajudas vou fazer o seguinte eu vou mandar um emote o que eu peguei né do evento sem seia eu vou retirar e guardar a história tropas o show guarda só um para proteger o líder eu vou fazer uma missão aqui de de coliseu se ganhar é bom né mas cadê o cara do eu acho que eu vou fazer esse aqui e vamos lá e outra também é que a minha conta secundária eu uso emulador né mas na principal eu posso jogar o versão do lords mobile pc e ele roda assim bem mais rápido sem dar esse slag né então fica até melhor né então tudo bem que o o castelo agora tá no castelo 22 mas se já chega no no castelo 23 que ele também não vai demorar muito eu já comecei a postar vídeos do da minha conta principal que eu acho até bem mais fácil pra mim né e aí deixa eu pegar aqui os bônus bônus diário o king labor o evento tem vários eventos que meu eu nem nem participo porque cara tanta coisa tanto detalhe que às vezes assim enche o saco o afelo do ar não vou nem ver mas beleza vamos ver o que que a gente tem vem aqui os bãozinhos vou fazer o solo event é que maravilha recursos tá que que eu vou focar vamos ver se será que dá pra focar em academia nossa falta recurso então vou fazer o seguinte eu vou focar em em cofre em cofre cofre é importante eu acho importante tem gente que fala que não mas pra mim é importante né ter recursos assim protegidos né contra ataques eu acho que só a partir do castelo 25 ele começa a proteger ouro né pelo que eu vi assim na descrição que também vai ajudar vai ajudar bastante né aí já fiz aqui um upgrade né pra já de pro castelo 22 pro level 22 vamos pegar aqui aqui os Quastes Administrativos os Quastes da guilda então toda vez que vira o dia sempre tem coisinha sempre tem coisinha pra fazer vai pegar aqui os bãozinhos né do VIP e abrir aqui os bãozinhos de aves que beleza beleza belezinha tá vamos abrir aqui os presentinhos pode se bobear acho que até final dessa semana a gente destrava presente level 6 cara ou talvez acho que demora eu não sei acho que vai precisar não sei acho que vai demorar né tá ah deixa eu coletar aqui os recursos porque nossa pra upar assim a minha conta principal tá precisando de muitos recursos então eu vou usar a minha conta secundária como escravo né aí eu depois vou mandar os recursos deixa eu colocar 360 o jogo não faz automático tem que tudo manualmente essa droga a gente vem field vou fazer pedra e madeira pedra e madeira pedra e madeira eu preciso de ouro também ouro 270 ouro 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 sempre um pouco a mais né aí eu preciso pegar madeira 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 e cadê você madeira uma belezinha já coloquei os as minhas tropas pra trabalhar aí tô fazendo aqui a construção ah deixa eu fazer o labirinto o que que eu venho oh escorce 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 beleza aí vou fazer o negócio do taifun bom e as rodas da fortuna é um item merreca né não gostei mas se é grátis tá valendo tá o que mais deixa eu eu tô com STA então vamos ah eu já upei o trapaceiro ele tá no máximo de medalha né então eu tô ganhando assim ó 25% a mais de bônus de pesquisa e velocidade máxima de 3 mil né eu tenho que bloquear esse outro negócio que é pra ter regeneração de energia pra você matar monstro né mas pra isso eu tenho que subir o ranking dele mas pra subir o ranking dele eu preciso ter esses dois acessórios aqui né ó ó isso eu preciso de 3 cara eu acho que eu vou vou dar uma focada nesse aqui não não vai não 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 ah nossa que difícil ó veio só um então é você vai fazendo assim pra ganhar esses itens né ó ó falta mais dois desse aqui mas beleza aí o próximo que eu tô upando é a Scarlet Bolt porque ela dá bônus de construção né então se pular já vai dar 8% e depois vai dar 20% de bônus de construção né então é o próximo era que eu tô focando depois dela eu vou focar no homem da palavra né porque porque ele dá arroz e eu não quero eu não quero ficar tipo tendo arroz assim no negativo então vou também vou focar no no homem da palavra tá pra ter depois no máximo 225% a mais de arroz tá o que mais ah ah de pesquisa eu sempre tenho falado pra vocês o seguinte né deixa eu abrir aqui os presentinhos cara isso é é visto esse negócio uma outra coisa que eu tô pesquisando vamos lá eu sempre falei pra focar no pesquisa de monstro né depois quando não der você faz em economia né que também ainda tem um monte de coisa pra fazer e depois tem a pesquisa militar tá mas o que que eu o que eu o que que eu acabei de fazer esses dias eu eu pulei pra upgrade military uma outra parte de pesquisa militar né por quê porque eu tô querendo desbloquear essa droga aqui que é o quick swap né então eu tô tô fazendo aqui todos os apps aqui necessários aqui né pra destrave esse quick swap que é que é permitido a partir do academia 22 então já que eu tô com castelo 22 22 só faltar depois eu focar na academia né no level 22 fazer todos os apps necessários aqui e destravar esse quick swap e o que que é esse quick swap é um negócio vamos lá vamos supor que eu vou pra tudo você tem que trocar o set entendeu você sabe que pra quando você quer construir alguma coisa você vai aqui e troca o set pra construção então ele vai colocar tudo o set focado na parte de velocidade de construção aí eu vou fazer pesquisa ele vai colocar o research helper então ele vai usar todos os set pra reduzir o tempo de pesquisa né então esses dois o jogo da gratuitamente mas agora tem a droga dos familiares né então pra você melhorar o tempo de pacto pra reduzir o tempo de pacto né ou pra aumentar a experiência gerado no ginásio aqui pra subir a experiência dos familiares você tem que colocar a droga do set de familiar né e o que que você tem que fazer você vai aqui e você tem que alterar tudo manualmente aqui entendeu que essa caixa mítica aí você coloca o manto né aí depois você coloca esse sapato aqui é o único que é coisa que é gratuito os outros aqui você tem que tipo comprar o set do voodoo xamã né que é o capacete e uns negócio aí né que você tem que botar grana pra você ter né mas gratuito é pelo menos esses quatro né então esses quatro você consegue fazer de boas mas e ajuda bastante também tá então meu pra você ficar você tem que treinar familiar você tem que ficar colocando essa droga do set tudo um por um e outra vou supor que eu vou sair pra caçar monstro aí você tem que ir aqui aí você tem que trocar o set pra caça o monstro né mas aqui já que eu não comprei o set de caça o monstro que que eu coloco eu coloco aqui a armadura de sagitário que dá bônus de caça o monstro e a perna que também dá bônus de caça entendeu então meu você ficar fazendo assim tipo toda hora eu vou caçar você tem que trocar o set aí eu vou colocar família você tem que trocar o set aí eu quero tipo gasta menos o consumo de arroz né que que eu faço eu coloco aqui pra pesquisa né aí tem que colocar o o esse capacete que dá menos que dá mais produção de arroz então diminui o consumo e esse aqui Calvary e-mail que também dá 15% também de comida então meu você tem que ficar fazendo isso aqui tudo manualmente e cara chega uma hora que enche o saco né então eu eu meti o desculpe a palavra meti o dane-se né e eu tô focando isso aqui no no quick swap meu então foco nisso aqui que meu é você é menos coisa pra você ficar fazendo assim tudo manualmente isso aqui ajuda pra caramba né e torra menos o seu saco então foca nesse quick swap quando você chegar próximo do castelo 22 e é lógico nesse meio tempo já vai avançando essas pesquisas aqui porque desse aqui você precisa do level 3 né de todos esses aqui esse aqui você precisa também do level 4 level 4 né então vai adiantando aqui esse negócio que vai facilitar bastante né então na minha conta principal eu fiz esse aqui e outra ele só desbloqueia só um né aí pra você desbloquear para o próximo level 2 aí o seu castelo tem que chegar no castelo 24 então mano o jogo é às vezes é da licença cara tem muita coisa que esse jogo às vezes dificulta muito né então são algumas críticas que eu faço desse jogo o que mais deixa eu dar uma acelerada aqui nesse negócio aqui já que de acelerador de pesquisa tem bastante importante porque de pesquisa é bem demorado gente é bem demorado deixa eu colocar aqui um de um minuto aí vou esperar mais uns 20 segundinhos aí que que eu foco tô sem ouro cara ai eu fiz besteira eu tô sem ouro eu foco nesse aqui ai esse aqui dá esse aqui dá vamos vamos dale 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 né e aqui pra fazer esse quick swap eu tenho que ter o backspecial 3 e training speed 3 e academia 22 isso eu já vou fazer depois né amanhã eu tenho que colocar esses dois né pro level 3 então vai demorar um pouco então deixa eu ver quanto ele precisa de ouro ah ele tá precisando de 10 pau de ouro a mais ah então eu vou focar nesse aqui é também dá um dia aí eu vou colocar change reserve speed né então foca nesse aqui que vai torrar menos o seu saco e os seus dedos vão agradecer tá que é o quick swap eu deveria ter focado assim bem antes né mas como eu sofri isso na minha conta principal eu já tô adiantando isso na minha conta secundária o que mais acho que é isso né aí eu vou ter que ir agora não dá não dá né eu consegui pelo menos pular pro castelo 22 mas agora pra ocupar o castelo 22 olha o tanto de recurso que ele tá pedindo 8 milhão né 8 milhão assim não dá eu não tenho 8 milhão olha o quanto que eu tenho de madeira madeira 3 milhão pedra 3 milhão então vou ter que dar uma mega upada nessas construções de farm entendeu então vai demorar bastante pra pular do castelo 22 para 23 né e outra aí depois que pula pro castelo 23 não tem muita novidade então eu talvez acho que já comece a gravar do meu castelo 24 da minha conta principal então tá chegando perto vocês viram que dá pra chegar perto assim rapidinho né então eu acredito que da minha conta principal vou precisar pelo menos um mês pra poder pular pra castelo 25 um mês e meio te estimando mais ou menos e isso sem botar nem não botar assim mínimo de grana possível né eu lembro que tem um cara que joga o mesmo período que eu né exatos quantos dias acho que 119 dias quase 4 meses né e o cara ele já tá no castelo 25 então o cara tipo deu uma e fora que ele tá bem mais forte do que eu né eu tô deixa eu ver minha conta principal tá com 16 milhão de poder mas o cara que fez ele deve tá com 70 milhão então eu também tenho que começar a fazer tropa né é uma das coisas que eu talvez acho que eu tenha vacilado né então vou dar uma focada também em tropa cadê cadê o cara whatever eu não sei onde que ele tá mas o cara já tá no castelo 25 enquanto eu ainda tô preso no castelo 24 né ah outra familiares conforme o último vídeo meus familiares eu tenho já o aquífero ele já tá no level 3 e tá me dando 25 a 60 de STA ou VIGs tá patos deixa eu mostrar aqui o aquífero ele já tá aqui né deu uma evoluída bastante né ah vamos dar uma upada nele opa ó ó se bem que é preciso de mais mais desses fragmentos para poder upar né aí já consigo pular para de 25 a 60 já consigo ter 30 a 65 VIGs a cada 20 horas né então isso também vai ajudar bastante para evoluir os meus os meus heróis né então é uma coisa assim que é bem demorada é bem chatinho você ficar fazendo familiar e não não traz assim muito benefício então se você ainda tá fazendo aqui foca só no aquífero tá ó sim no nos fatos e estas dos fatos We've soxyafone não way too aí depois que você tipo quase você se você vê que tá quase finalizando aqui o o joint perífero né aí você já começa a fazer o seguinte já começa a desbloquear o papo do número dois que aqui familiar aí você tem que fazer até a level 3 né de cada né desses aqui level 3333 para desbloquear o papo número dois que ele pede ó level 3 entendeu então já já começa a antecipar isso aqui também para você ter o papo do número dois mas isso quando você tiver quase finalizando o aquífero tá antes disso não tenta fazer não tentar focar em outros familiares não tá eu coloquei aqui ginária 102 nessa para ir evoluindo os outros familiares né eu foquei também nesse nesse aqui aqui no no yeti porque ele dá velocidade né então velocidade de 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 viagem né então eu acho interessante né mas né então coloquei aqui os heróis assim é sempre bom você colocar heróis para aumentar né na evolução dos familiares tá essa experiência só vai para o familiar não vai para herói tá então fica ligado nisso aí tá acho que é isso né acho que eu falei demais bom então talvez assim o próximo vídeo eu mostre ou focando assim todos as quintas as construções problema 22 né tanto tanto a parte de farm e eu já pulando para o castelo 23 está então espero que vocês gostem dessas informações qualquer dúvida se coloque nos comentários deixe seu like ou dislike comente compartilhe essa inscreva no canal e valeu